Xerim Este game que iremos jogar aqui hoje se trata de um jogo deveras especial, por quê? Porque ele me foi providenciado aí pelos próprios criadores do mesmo, assim como pelo Sunfire aí, ou Sunfree, eu nunca sei como pronunciar esse nome Pelo amor de Deus, se você tá vendo esse vídeo aqui, comenta aí embaixo como que eu pronunciei Porque uma hora é Sunfire, outra hora é Sunfree, outra hora é Sunfire, outra hora é irmã da mãe de Juana, eu não faço ideia, tá ligado? Mas enfim, basicamente é o mesmo Sunfire que vive marcando presença aqui no canal, tanto em formato de vídeo Porque sempre que eu não consigo zerar um jogo, eu olho no canal desse indivíduo e ele zerou, e aí eu boto o vídeo pra gente ver juntos aqui Mas também nos comentários aí, porque ele acompanha o canal aí já de longa data, então meu consagrado, muito obrigado De coração pela força, pelo amor, pelo carinho e por ser esse youtuber foda que você é Pois bem, ele entrou em contato com a gente, nos informando aí que os criadores deste game que iremos ver hoje aqui Queriam que a gente recebesse uma cópia antecipada da parada, mais ou menos um preview, se você... Pô de Penny Gabs, vai se fuder Basicamente um preview do game, tá ligado? Então assim, neste vídeo de hoje, eu irei jogar duas versões do jogo, tá? A primeira é a versão que está disponível para o público aí, inclusive o link eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição E a segunda versão que a gente vai jogar depois aí, que a gente jogar a versão que está disponível É uma versão exclusiva, tá ligado? Só eu tenho e o Sunfire só nós Dito isso galera, o jogo que iremos jogar hoje aqui se chama Sonic PC Port Remake, tá? Vocês devem se lembrar aí que um dos jogos mais aclamados aqui na história deste canal Se chama Sonic.ez PC Port E pois bem, fizeram um remake e parece que a parada está extremamente bem feita, tá? Então eu estou muito curioso para saber do que se trata E obviamente hoje vamos ver exatamente que porra é essa Ai, que bonitinho Cara, eu nunca tinha ouvido falar de Singuine aqui Flick 8 Sonic Game Maker 8 Cara, a gente já está no 8, velho A última vez que eu vi estava no 69, velho Puta que pariu Tá, vamos lá então O criador original do Sonic PC Port é Joe Doggy Boy Miles Remake by Jungkook Tá, aí tá Esse videozinho do Sonic eu não tenho Que o véio do céu é esse videozinho de bosta, mano Eu adoro essa porra Grandes agradecimentos para os dubladores, né Feather Mask como Tails Muffin e a carinha embaixo que parece que Chernobyl Como Cream.ez e SheaGrel como X Quem que é X, tá ligado? É um monstro que é X É o Mega Man? Que porra é essa, velho Algumas vezes o jogo fecha ou faz os arquivos TXT Faz os arquivos TXT na faça do jogo Puta que pariu, velho Então vai mexer com a quarta parede dessa merda Fudeu, fudeu, meu nobre, fudeu Quando o jogo fazer isso Abro o jogo novamente Ou mude no texto TXT Então o jogo ele cracha Aí eu tenho que descrachar o jogo Que porra é essa, velho Nunca ouviu falar disso Isso aqui não é Doki Doki não, carai Se divirta Hum, espero que me divirta Bom, vamos começar então, galera Carai Não tem nem... Não tem tela de título Não tem apresentação Não tem porra nenhuma, tá ligado? Vamos lá então Green Hill Level 1 Loading Level Cara, não precisa de uma porra De um ataque epilético na minha cara Pra carregar a fase, velho Puta bagulho Bagulho pisca muito rápido, tá ligado? E... Tá demorando um pouco Aparentemente a sangue não é tão boa assim Pra tá demorando três horas de jogo É sério isso? Não é possível Isso aqui é zoeira Isso aqui é zoeira Não é possível Pera Tá explicado o que aconteceu Galera Basicamente isso é uma trollagem, tá? Pelo que tudo indica aqui A versão completa deste game aqui Vai ser lançado no dia 31 de outubro, tá? Então essa versão aí Que tá disponível pro público É basicamente um troll É uma trollagem Tá explicado Porque o filho da mãe do Sunfire Pediu pra eu jogar isso aqui primeiro Porque eu não tinha entendido, tá ligado? Eu falei, ué Ele vai mandar eu jogar a versão pública Antes da preview, tá ligado? Que porra é essa? Mas basicamente é isso, tá? Então, ou seja Este game jogável Até o presente momento Só tá realmente disponível pra gente Se você jogar a versão do Game Jolt Você vai ser trollado Desculpa estragar a surpresa Meus parabéns pela trollagem Vai tomar no cu E vai Tá, beleza Foda-se Eu fiquei meio puto Mas eu ri pra cara agora Na moral Tá Caralho, véi Que susto o bagulho Eu deslizo aqui Tá, parece que a abertura é a mesma A diferença agora é que tem efeitos sonoros Tá, então Isso aqui tá deveras Interessante Para se mover Use as setas Para pular ou voar Usear E para mudar a escala da tela Parte F4 Se divirta Tá, agora sim Agora Tá, foi Rio Atum Tá Pera aí, então Ah, tá Agora não Está conversando, mano Olha esse fundo animado Olha que coisa bonita, véi Agora sim, ó Os controles, ó Caralho, que música é essa, véi? Pera aí Deixa eu sentir Deixa eu sentir a vibe do rolê Calma Caralho, música gostosinha, véi Parece uma versão Vaporwave Da Green Hill Zone, tá ligado? Cara Mal comecei o jogo Mas já posso garantir pra vocês, véi Os controles estão Os controles estão perfeitos, tá ligado? Tá, tipo, exatamente igual Ao Sonic de Mega Drive, bro Sem tirar nem pôr, tá ligado? Ó, o voozinho aqui, ó Tá funcionando perfeitamente Como eu espero que funcione, tá ligado? Ó, spin dash aqui Normal também Mas parece que tá um pouco mais OP Esse spin dash do que o normal Mas tudo bem, eu aceito Ai, caralho Olá Eu, eu já Que? Que? Ele, ele, ele falou o meu nome E o meu canal Ele falou o meu nome e o meu canal Ele falou o meu nome e o meu canal Nos arquivos do jogo Não tá, não tá Que? Pera aí Pera aí, é por isso que eu tinha que Baixar essa versão específica É isso mesmo? Ah, você tá de sacanagem Nossa, véi O cara me motou no jogo Agora não dá nem pra falar Que ele é o arquivo do jogo Porque o arquivo do jogo Não é o arquivo do P... Ok, isso tá interessante Isso Ai, caralho Pera, pera Pera aí que eu tô meio em choque ainda Porque apareceu literalmente o nome do canal Antigo e o nome do jogo, véi E o meu nome Eu não sei mais o que eu tô falando Isso aqui Caralho, que nojo Olha esse flick, véi Ah, legal que ainda dá pra olhar pra cima Mano, olha esses sprites, véi Os caras manjaram demais Desses sprites Tá muito bem feito, véi Olha esse flick sem olho Que nojento, véi Nossa, deu uma fome de repente aqui Tá ligado? Esses robôs tudo fodidos aqui, véi Mano, tá muito bem feito, brother Eu vou com calma aqui Pra ver se eu não perco mais nenhum segredo Porque... Eita, porra Tá, calma Bem-vindo de volta Ah, obrigado Que bela recepção Cala lá Puta, tem que abaixar essa merda aqui do cacete Filha da... Tá, pera Tá, a parada tá... Ai, caralho Mano, não dá, não dá, não dá, não dá, véi Não dá É, é, é Isso aqui é o que, véi? É festival do jumpscare, mano Caralho, o sprite mudou de novo Mano Olha esse sprite dele chorando Que da hora, véi Tá muito bem feito Tem o zóio da goiaba nas flores Isso aqui eu lembro que tava na versão inicial, né Original As flores comendo... Cara, basicamente é uma versão refinada do PCPort Significa que eu não vou ter que sofrer igual eu sofri Igual um desgraçado lá, tá ligado? Quem viu o vídeo sabe do que eu tô falando Os controles estão muito bons ainda assim Nossa, véi, olha... Mano Puta que pariu, véi Tá, vamos... Sorrisinho do nada Parou o vinil Tá padrão, a gente já sabe o que esperar, né? Sonic tá de boa esperando a crush do Tinder Lembre-se Lembra disso? Do quê? Ah, isso aí eu lembro, padrão Eu vejo todo santo dia Angel Island, zona 1 Caralho, véi Tá, esse sprite eu lembro que foi o que mais me deixou, tipo, impressionado na outra versão, tá ligado? Eu usei os pedidos pra parar Pra você não correr Mas agora tem uns efeitos de chamas na frente Cara, tá do caralho isso, brother Vambora, né? Vamos seguir... Que tal um jogo? Pelos velhos tempos Hum... Eu gosto de brincar What? Pô, valeu pela chumbada Filha da... Nossa, cara O que... Peraí Eita porra! Cara, tem uns braços saindo do bagulho Que merda é essa, velho? Cara, é aquela tela de game over Peraí, eu quero ver de novo Peraí Nossa, que bizarro, viado Toca por um segundo a tela Não sei se vocês viram a cara do Sonic, véi Cara de cheirado, véi Parece que cheirou 30kg de pó de giz, mano Tá, vambora, foda-se Mano, que... Cara, é que grotesco isso, véi Tá muito bem feito, viado É, não dá pra voar Não dá pra voar muito pro alto Ai! Caralho! What? O que aconteceu aqui? Eu peguei fogo? Tá, ele tá começando a... Ele tá abrindo a boca na tela de game over, véi Puta... Allen? Por que tem escrito Allen embaixo? Desde quando o Tails mudou o nome do cartório, véi Peraí Peraí Eu não posso cair ali naquele buraco Será que é isso? Tchau, Sonic Ele vai dando umas palminhas Ele vai dando uns tchauzinhos Vai tipo, tchau Falou Foda-se Falou Tá, deixa eu... Deixa eu tentar voar aqui É porque é meio foda saber o timing Que você tem que voar, tá ligado? Tá, vamos voar, foda-se Ai! Nossa, véi Que da hora! Cara, ele cortou meu rabo Comeu meu rabo, véi Não, pera Ah, não, véi Nossa, que bagulho bem feito, brother Cara, me fudir Tô sem vida Tá? O que? Peraí, o que? O que aconteceu? O que que aconteceu, véi? Peraí, tem que... O que? Cara, até o sprite de empurrar a parede de... Tá, peraí Tem meme aqui, calma Mano, não dá pra voar Não dá pra pular Não dá pra fazer nada, véi O bicho deve tá em choque O rabo dele foi comido pela árvore, véi Isso deve ter doído muito, cara Tá, peraí Calma aí, peraí, peraí Deixa eu ver se é isso mesmo Porque assim Junto com esse game O Sunfire me mandou algumas instruções Tá ligado? E uma delas era relacionada ao jogo Será que é isso aqui, véi? Deixa eu ver Ah, tal, tal, tal Ah... Então é isso mesmo Então é isso mesmo Tá, seguinte Chegou nessa parte Eu quero ficar admirando os sprites, tá ligado? Mas infelizmente eu tenho que sair Mas enfim, ó Aperta Page Up Tá? Eu acho que é porque isso aqui é uma preview, tá? Page Up Caralho Essa carinha desse desgraçado filha da puta, mano Esse sorrisinho de... A sorrisinha amarela de quem comeu um... Meu Deus! Peraí Não dá pra fazer mais nada? Parou? Acabou esse... Esse pesadelo do caralho? Mano do céu Brother Na moral Esse produto foi produzido ou licenciado pela SEGA Enterprises Qualquer cópia não autorizada vai ser punida na lei do copyright Se refere ao manual da SEGA É, isso aí acontece no YouTube Não precisa nem de lei, né? Já acontece normalmente no YouTube SEGA 1990 E tem um Sonic bizarro no fundo Caralho, viado Que merda é essa, véi? Peraí, calma lá Eu... 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 Eu realmente tô muito impressionado, véi Eu tô muito Mas muito impressionado, véi Puta que pariu, velho Não dá pra fazer nada? Não dá pra sair daqui? Será? Ai! Peraí, peraí Que, 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 que... Oh, oh, que... Que é isso? What? Peraí Peraí Caralho Eu tô quebrando esse jogo, véi Eu tô... Caralho, demônio Eu tomei no cu Quebrei tanto jogo que deu game over E fechou o jogo Caralho, viado Mano, eu juro Eu descobri isso totalmente sem querer Eu apertei o page up Ele que... Ele quebrou, véi Do nada ele foi pro bônus Aí ele foi pra... Pra terra dos pixels aqui Mano, que merda de jogo é esse, véi Mano Na moral, cara Na moral Brother Vou ter que trocar a fralda Fudeu Eu vou ser honesto com vocês Eu esperava coisa boa Mas olha Isso aqui explodiu meus pentelhos pra lua Pra Marte Pra... Pra fora da terra plana, tá ligado? Que porra foi essa, tá ligado? Vem falar de remake pra mim, véi Isso aqui é um remake Isso aqui é um remake digno de qualidade, tá ligado? Isso aqui merece levantar o martelo do Thor De tanta qualidade que tem essa porra, véi Vocês viram a qualidade dos sprites? E os controles, brother Tá perfeito, tá? Exatamente igual ao Sonic de Mega Drive, cara Eu não tô zoando, cara Honestamente, esse foi um dos melhores Se não o melhor jogo do Sonic.exe Que eu joguei desde um bom tempo, tá ligado? Desde, acho que o Nightmare Beginning, brother Cara Que jogo pica, brother Que remake pica, velho Mano Aquela pegada de você ter que voar pelo buraco Todas as animações disso aqui Eu tô sem palavra Eu tô sem palavra, véi O jogo falou meu nome O jogo falou meu nome Eu tenho uma cópia especializada do jogo Vou vender no eBay Por 500 dólares Cópia personalizada pro Gabriel Azevedo Tronkstar Pro, tá ligado? Foda-se Na moral, John Kuhn John Kuhn Cara, meus parabéns pela parada, brother Você me deixou arrepiado, véi Meus parabéns Salva de palmas novamente Eu quero muito ver a versão completa disso aqui Vocês podem ter certeza absoluta Que eu vou trazer aqui no canal, tá? Muito obrigado mais uma vez O querido Sunfire Que enviou essa parada aí pra gente, tá? Que entrou em contato Basicamente os criadores quiseram que ele entrasse em contato Então eles pediram e ele entrou E cara, valeu a pena cada segundo, brother Na moral Isso é muito pica Muito pica mesmo, cara Então assim Vou tá deixando aqui embaixo Na descrição desse vídeo aqui Como eu sempre deixo, tá? A página oficial do game, tá? Não desse preview que vocês viram, tá? É daquela versão troll que a gente viu no começo E o jogo que vai ser lançado no dia 31 de outubro E eu provavelmente vou trazer na data Acho que vai ser o especial perfeito de Halloween, tá ligado? Não sei se eu vou trazer em live, em vídeo Mas enfim Vamos ver quando eu lançar o bagulho Se eu vou ter que cagar nas cuecas Durante muito tempo Durante pouco tempo, tá ligado? Nota 11 barra 10 Sensacional, tá ligado? Perfeito Os sprays estão maravilhosos Impecáveis Fazia tempo que eu não vi um jogo tão bem feito assim Especialmente do Sonic Muito obrigado mais uma vez Aos envolvidos Valeu pela trollagem do começo também Vão tomar nos seus custos, tá bom? E se vocês gostaram desse vídeo aqui Não se esqueçam de deixar um like aí embaixo Se inscrevam no canal Se você curtiu esse vídeo Aqui a gente traz Tudo e mais um pouco Especialmente sobre Sonic E coisas de terror de Sonic também Tá? Como não poderia faltar Estamos no mês de Halloween Então vai ser só Peido na cueca O mês inteiro, tá ligado? Então Dito isso, galera A gente se vê no próximo vídeo Muito obrigado mais uma vez Sunfire John Kun Valeu Meus consagrados Então É isso aí, galera Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho